O Flamengo segue movimentando o mercado do futebol. Em busca de um atacante, o Bahia abriu negociações com Marinho, mas os dois lados se desentenderam nas negociações. Enquanto isso, o rubro negro mudou de planos nas negociações e promete não facilitar a transferência do jogador para o time no destino. Segundo reportagem da coluna Dufla, Marinho e Bahia não chegaram a um acordo sobre salário e duração do contrato. A questão financeira é, portanto, uma das principais razões pelas quais os dois lados estão estagnados nas negociações. Outro ponto que esfriou as negociações foi o fracasso do Flamengo na tentativa de contratar Ângelo dos Santos. A diretoria rubro negra convenceu o clube paulista, mas os mandatários de Ângelo bloquearam o negócio, deixando o jovem de 18 anos no Santos até 2023. Tamanho fracasso nas negociações faz com que o Flamengo não queira se desfazer dos atacantes que tem no clube. Seu plantel, como no caso de Marinho. Vitor Pereira, recorde-se, deixa claro que quer ter um extremo direito no seu plantel. Após este início de ano, a comissão técnica portuguesa entende que Marinho pode ser negociado. Sabendo que a diretoria apoia a ideia de se livrar do atacante, o Bahia tenta fechar com o jogador de 32 anos. Marinho tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023 e pode assinar pré-contrato com qualquer clube a partir de julho. A diretoria do mais querido ainda não procurou o corpo de jogadores para começar a falar sobre a renovação. Fala nação! Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Ajuda esse canal crescer pro YouTube e tá divulgando todas as notícias do Flamengo pra vocês. Vídeos todos os dias aqui no canal. Até o próximo vídeo nação!